Fala galera, aqui é o Caio, tô aqui marmeltinho, boa vez do Piauí, a gente tá no Piauí agora. Olha aí, ó, esse casinho dos neném, tá um passarinho bonitinho, e um galo campino ali, ó. Olha, aquele ali é um galo campino, esse da cabeça vermelha, não esse de cá, o de lá, aquele que levanta a cabecinha vermelha, tá vendo? Galo campino, esse passarinho é muito bonito, é isso aí. Só pra dar um parecer pra vocês, eu tô numa pauleira muito grande de gravação, num lugares muito irados, muito loucos, e eu não posso falar muito, né, mas tá uma pauleira muito grande, aí eu não consegui fazer vídeo com o YouTube ainda, né, os videozinhos que eu tô fazendo pra vocês aqui, pras redes sociais também, tão demorando porque eu tô esgotado, é muito solto, é doido, o Brasil quente, meu Deus. E o sol, ele dá, assim, uma sonolência, sabe, calor, ele dá, assim, um negócio, assim, que você parece que tá delirando. Tem hora que eu me sinto assim, sabe, meio assim, eu me sinto meio assim, porra, caralho. Também é muito bom pra filtros, filtros do Insta, você fica assim, meio amaro, Valência. E aí, meu irmão, sou só um. Olhando, tem que ficar olhando aqui as frutas, então, aquele ali, o marido disse que aquele ali é um feijãozão. Pra mim, aquilo ali é o Absolém, Valência, o Pai da Maravilha vai sair dali de dentro com uma grande borboleta. Olá, menina burra. Ontem tive uma notícia muito massa também, tô muito feliz. E não posso falar também. Muito ruim esse negócio de você ficar muito famoso, que você não pode falar as coisas nunca. Ah, não sei o que, mas é segredo. Tudo é segredo. Não posso contar nada pra ninguém. Porra. Mas também não posso falar. Que merda.